Gente, eu tô assistindo Os Açougueiros. Ai, meu Deus do céu. Então, gente, olha. Tem noção que filme de suspense e crueldade com o corpo humano. Os Açougueiros. Os Açougueiros, gente. Olha que medo que ela tá. Carambola. Quero mostrar uma cena pra vocês. Pra vocês verem, meu Deus. Olha. Um dos Açougueiros. Não, não. Gente, fica aí e veja. Não saia daí. É sempre assim, né? Que pega alguém. Quando ela pensa que tá distraída. Nossa, o coitado do cara, ele cortou aquela parte da perna do calcanhar e atrás das costas dele. Ai, meu Deus. Gente do céu. O que ele vai fazer? Ele não passa. Misericórdia. Tchau. Tchau, tchau.